Nós vamos fechar os portões do inferno pra sempre. Jim Winchester. A estrada até aqui. Você esteve no purgatório? Eu me senti puro. Eu não caço mais. Eu encontrei uma coisa. Você procurou por mim? Kevin, achou que fugiria de mim pra sempre? Deus criou uma série de testes. Quando cumprir os três, você pode bater o portão. Começamos por onde? Matar um cão do inferno. Uma alma inocente deve ser resgatada do inferno e alçada aos céus. E o teste final? Curar um demônio. Abaddon, cavaleiro do inferno. Ela fugiu. Meu nome é Naomi. Nós resgatamos você. A placa dos anjos. Não vou ferir o Jim. Mate-o. Somos uma família. Eu tenho que proteger essa placa agora. Esses testes estão me purificando. Neto, Tron. Eu sou o escriba de Deus. O céu precisa de sua ajuda, Castiel. Estou matando todo mundo que vocês salvaram. Talvez a gente deva aceitar o acordo. Os testes desistam deles. Vamos arrebentar, como sempre fazemos. Você está comigo? Agora. Vamos deixar o grandão assinar logo. Vamos. Isso é uma piada? Você sabe que tudo o que eu preciso fazer é... O que está acontecendo? Anjos. 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 Estou caído. Elenco. Reginaldo Primo, Felipe Maia, Marco Moreira, Fabiola Martins, Wagner Folare, Charles Emanuel, Sérgio Fortuna, Fernando Lopes, Maíra Góes, Júlio Chaves, Marcela Duarte, Marisa Leal, Anderson Coutinho. Direção de Dublagem, Luiz Manuel. Luiz Manuel.